Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, eu sou o Drake, segue aí no Drake's Music, se você ainda não conferiu o Meshup Geek Especial 2023, corre lá, o link tá na descrição, escuta um trechinho. Corre lá que tá muito legal, só os brabos aí, fechou? E família, se liga só, se você tiver afim de aprender a cantar ou produzir na sua casa, assim, do jeito que eu faço, eu mesmo te ensino aí no Clube da Artista Independente, os links estão na descrição, é só colar lá. E vamos para o que interessa aqui, o nosso querido Enigma, né, que some a cada seis meses, mas o importante é que ele retorna, tá? Então assim, ele retornando é o que importa, a gente fica contente, eu também sumi com os Meshup Geek por um tempo, mas enfim, vamos lá pra aqui, a nosso querido sacrifício grift, berserk, Enigma Play. Eu adoro, ele coloca a voz assim, eu adoro esse timbre, né, que ele encor, o bando do fal, ele consegue encorpar, tá ligado? E ele faz tipo um, é como se fizesse um, cara, um corpo grave junto, né? E eu já falei isso, né, que o Enigma tá trazendo uma voz mais clean, é, logo de início, pra depois ele começar a intensificar o drive, tá? E depois de tanto drive, drive, drive no Geek, né, a voz clean, ela tá chamando bastante atenção, tá? E aí, mano, vamos combinar que o timbre dele é perfeito. Um garoto que lutar, com a própria vida eu te proponho, porque não se junta a mim, se você quer lutar, para amor com um trato agora, eu te derrotar, vamos bandeirar se tornar, já que perdoa a lutar, venha me seguir, hora que morrerá, só o que decidir ainda não... Melodia foda, véi, já que que lutar... Lixagem excelente, hein? Legal, a bateria entra, mas pausa. Pô, maneiro. Olha o looping no fundo, né? Eu achei que ia dropar aqui já, mas aparentemente não. Engolirá os sonhos ao redor, mas abandona a minha ambição, não, isso seria muito pior, eles não se igualam a mim, não, sei que outro sonho não tem sentido, se um dia após outro eu vivi, e só meu amor é meu amigo, condenado à escuridão, e os carregos comigo, foda. Eu me sacrifico Cara, olha que legal, além do punch de ar que ele tá mandando aqui, tá? Ele cantou um refrão no médio grave Nananã, um falcão E eu adorei isso, cara, porque a gente acha que é uma regra, né? O refrão sempre ser agudo, tá? E não é, beleza? A mixagem e macerização pelo Enigma, então o Enigma, engenheiro assistente, o ALBK, tá? Muito legal, porque a mixagem assim tá excelente, cara, excelente. Pro meu gosto, claro A quebradeira da bateria Tão trazendo bastante falsete, né? Acho que é isso Já disse que é um super tens Só sairá daqui lutando Meus olhos calmos na minha frente Com apenas um ataque me parou E agora vai embora Meu único amigo se evita Me deixou É a primeira derrota Perdão por visitar tão tarde, princesa No cair da manhã nós fomos desconder Chamando no falsete, enigma Começou a sujar a voz Caramba Mano, eu amei esse refrão, velho Eu amei esse refrão, muito gostoso de escutar Uma interpretação Minha mente é real ou é ilusão Eu mantive tantas almas na palma da mão Mas porque só ele conseguiu acabar comigo Aquele que me afogou nessa escuridão Ao mesmo tempo é aquele que me mantém vivo Meus tendões cortados, pele arrancada Rosto desfigurado, minha pele queimada Perdendo minha língua, não consigo nem falar Um falcão sem asas não poderá mais voar Mesmo que eu seja salvo Nada nunca mais vai voltar Caralho Antigamente Todos os meus sonhos Bate a interpretação Ele te volta pra minha mão Era o destino Finalmente O sol pela lua foi ofuscado Não chegue perto Se você tocar em mim Eu nunca vou te perdoar Nossa, mano Arrepiou, velho E ele traz um Aqui já é um screamo melódico, né Tem gente que chama de Power Scream Power Quick Voice Enfim, tem vários nomes Eu chamo de screamo melódico Porque é um screamo Só que ele tem nota junto Ele é cantado, tá Eu uso bastante Tá demais O Fable usa bastante também O Enigma Um falsetinho no fundo Nossa Caralho Caralho Mudou o andamento A batera Tá, né Então ele foi intensificando O scream, tá Quando faz o Fryer scream Apenas Ele é uma coisa Um pouco mais baixa, né Mas quando já faz O screamo melódico Ele já é uma coisa Com mais volume Por quê? Porque ele tem Melodia junto Ele tem voz junto, tá E é bem difícil fazer Com que ele não fique esmagado O Enigma faz muito bem ali Fez muito bem E você vê que Ele coloca mais voz Algumas partes E às vezes ele tira Um pouco da voz E fica mais distorção E aí, é claro Na mixagem tem toda a saturação, né Pra dar aquela Rasgada, assim, né Distorcido Esteticamente falando, né Tirando a distorção Natural da voz, né Natural Então é isso, família Um beijo Um abraço Amei essa música Falou Fui